Depois de quase cinco anos amargando uma fase de baixa, o comércio da borracha no Brasil voltou a ser uma atividade interessante e lucrativa para os produtores. Um encontro nacional em Rio Preto discutiu os desafios do setor. A alegria é visível. Os produtores de borracha de todo o país estão otimistas. O representante da Associação Brasileira do Setor explica o motivo. Depois de mais de três anos, o preço do produto nacional volta a ser competitivo. As chuvas de julho e agosto, somadas ao aumento da taxa de importação, deram ânimo novo para quem trabalha no ramo. A seringueira vive um momento de transição. Nós tivemos um ciclo de alta de preços que durou mais de dez anos, que foi muito produtivo. Durante esse ciclo de alta, a área plantada aumentou cinco vezes e a produtividade aumentou duas vezes e meia nesse período. E hoje nós estamos passando pelo terceiro ano de um ciclo de baixa e várias medidas estão sendo tomadas para estruturar e conseguir dar uma transição mais amena para o produtor nesse ciclo de baixa, mas já vislumbrando um horizonte muito bom e muito positivo. Hoje a produção de borracha natural no Brasil é de 192 mil toneladas. Já o consumo passa das 400 mil, o que significa que o mercado ainda pode crescer muito, já que produzimos apenas um terço do que precisamos. Hoje o cenário já é um pouco de euforia. Nós vimos passando alguns momentos difíceis, mas uma luz já está aparecendo e os produtores estão novamente confiantes e acredito que haverá novamente um avanço nos plantios de seringueiras no estado de São Paulo que havia sido parado. Para os próximos meses a expectativa é que o preço da borracha nacional tenha um reajuste de cerca de 13,5%. Este foi um dos temas de um encontro realizado em Rio Preto sobre as tendências de mercado. Produtores de todo o Brasil discutiram a respeito da cadeia produtiva da borracha no país, destaque para o estado de São Paulo. Eu acho que daqui para frente o mercado da borracha vai melhorar muito, tende a melhorar até pelo preço internacional, alta do dólar dos últimos meses. E nós estivemos passando por um período muito difícil, os últimos dois, três anos da borracha, que o preço internacional estava muito baixo. Agora com essa reação eu acho que tudo vai melhorar para o produtor, para a usina, acho que para todo mundo. A produção paulista corresponde a mais de 56% de tudo que é produzido no Brasil, segundo o IBGE. A estimativa, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é de que São Paulo tenha mais de 5.500 produtores de borracha, o que coloca o estado no patamar de capital nacional do produto. Cláudio trabalha com sangria há mais de 20 anos. O seringueiro não se imagina em outra atividade. Não pode ferir a seringueira, né? Sempre trabalha com cuidado. E se você ferir, você machuca a árvore, né? Aí tem que... prejudica, né? E gostar do que faz? Gostar do que faz. Para o engenheiro ambiental, a euforia do momento é justificável. Mas o produtor que souber trabalhar bem a propriedade, vai enfrentar menos momentos de crise, até quando a borracha estiver em baixa. Quem tem gestão, quem tem tecnologia no seringal, quem acompanha de perto, quem sabe dialogar com o sangrador, sabe quantos quilos que está produzindo o seu seringal, essa pessoa consegue ter uma produtividade diferenciada perante os outros produtores. E aí